Finalmente em solo gaúcho, depois de várias semanas na terra do sol nascente, um retorno digno de comemoração à terra do pôr do sol. No peito de Mayra e Daniel, as medalhas de bronze conquistadas em Tóquio. E teve até parabéns para aniversariante do dia. Não tem presente melhor, né? Essa recepção, esse carinho todo, minha família, todos os amigos aqui. Isso aqui é muito gostoso. Não tinha presente melhor. Está muito bom. A sensação é maravilhosa. É muito bom ver de perto as pessoas que me ajudaram a chegar à medalha. Porque mandar mensagem é diferente de ver pessoalmente, né? E com o tempo eu acho que eu vou agradecer um por um. Tem o aniversário dela, que é hoje. Então é todo dia. Com o aniversário dela. Não sei quando que a gente vai conseguir ficar em casa sozinha. Um retorno em grande estilo, com um tradicional desfile a céu aberto. A cada grito, aceno ou buzinada do público, um gesto de gratidão de quem tanto torceu. Vibrou por essa conquista. Ver o carinho do povo, ver o carinho do povo, com essa doença ali. É uma coisa emocionante. Do aeroporto até o centro de Porto Alegre, muito carinho de todos os lados. Das janelas, dos carros, de cada esquina. Vocês sejam seguidos por milhares de jovens espalhados pelo mundo. Porque o esporte é vida boa. O esporte combate à droga. O esporte é família. O esporte é disciplina. Então vocês merecem todo o nosso aplauso. Os atletas foram recebidos primeiro na prefeitura de Porto Alegre, onde receberam simbolicamente a chave da cidade. Após o passo municipal, uma passagem pelo Palácio Piratini. A dupla teve um breve encontro com o governador. Parabéns, parabéns. A gente fica muito feliz mesmo. Mesmo não sendo um dos favoritos, o gaúcho de canoas conquistou a terceira colocação na categoria meio leve, de até 66 quilos. Uma estreia de altíssimo nível. A próxima parada, Paris, na França, 2024. O que eu trabalhei e treinei tanto para essa Olimpíada é que agora eu vou dar uma descansada para criar novas metas, para ver como eu vou chegar em 2024 Paris. Eu estou bastante animada, até bastante empolgada. Eu fiz só o Mundial e agora a Olimpíada, depois da cirurgia. Então eu fiquei muito tempo afastada do tatame. Então eu volto. Foi um caminho muito duro, bastante duro. Mas eu estou com muita energia, eu estou com muita vontade. Meu corpo está com vontade. Minha cabeça também está muito animada. Conquistar uma medalha dessas me traz muita vontade.